Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronta pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar um quarto, meia luz acesa Vou te dar amor de sobremesa Por mais que você diga que ninguém é de ninguém Tenho convicção que sou teu O meu corpo dá sinal de alerta Dia e noite me desperta Me dizendo que do seu amor não esqueceu Por mais que você diga que sou apenas um caso passado Lembranças vão te incomodar O verdadeiro amor não se apaga Vira a página mas não rasga O tempo passa mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronta pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar o quarto, meia luz acesa Vou te dar amor de sobremesa Por mais que você diga que sou apenas um caso passado Lembranças vão te incomodar Lembranças vão te incomodar Um verdadeiro amor não se apaga Vira a página mas não rasga O tempo passa mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar o quarto, meia luz acesa Vou te dar amor de sobremesa Pablo, fala meu amor Por mais que você diga que ninguém é de ninguém Eu tenho convicção que sou tua Ai, o meu coração é todo seu, Aline Um verdadeiro amor nunca, nunca se apaga Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho Vou te encher de beijos, te fazer carinho Vou arrumar o quarto, meia luz acesa Vou te dar amor de sobremesa Eu vou te dar amor de sobremesa Vou te dar amor de sobremesa